Boa noite, pessoal. Paz de Deus aí a todos. Pessoal, consegui finalizar a apostila, ó, toda marcada. Olha como é o estilo dela, tá vendo? É tudo como se fosse se puxando para um coração, ó. Quase todas assim, tá? Agora para o dia das mães. E aí você pode colocar aqui mãe, né? O nome mãe. Ou pode pintar ela normal. Olha que lindo, ó, tá vendo? Toda formando um coração. Ó, toda marcadinha a sombra, tá certo? Eu comecei ela hoje e finalizei ela, graças a Deus, hoje. Vou mostrar aqui todos para vocês. Ó, tá vendo o coração? É que você pode colocar Feliz Dia das Mães, né? Algo assim, ó. E aí? Ó, que linda, né, gente? Deixa eu pegar aqui. Olha esse aí também. Formato de coração com a sombra marcada. Olha essa folha virada, gente, que linda. E aí os botões que formam esse lindo coração. Gente, o Zap tá aparecendo aqui, tá? Ela custa, sabe quanto? Ela custa apenas 10 reais, tá, gente? Ó. Olha que lindo, ó. Formando um coração com rosa já no tamanho certo, tá, pessoal? Ó. Ela já é um tamanho bom. Essas aqui é porque são rosas menores. Mas ela já é no tamanho exato. Essa como é maior, ó. Tá vendo? Tudo com esse estilo de ramo, assim, bem diferente, né? E aqui tem uns mais simples. Olha que linda essa também. Né? Ó, grande, gente, ó. Ela é bem grande e tal. Toda marcadinha aqui a sombra. Tá certo? Então aí você já não tem preocupação com as sombras. Ó. Só você chamar aqui no Zap, tá certo? E adquirir aí a sua, ó. Deixa eu mostrar aqui, finalizar. Ó, isso aqui são miosotes, florzinhas. Olha que lindo, ó. Tá vendo? Toda marcadinha, pessoal, ó. Aqui eu deixo sempre um pouco separado, gente. Porque quando a gente tá pintando, o pé de pétala não bate um pé com o outro. Para não, tá? Não bate um pé de pétala com o outro. Olha, com os espinhos. E aqui é uma linda rosa. Deixa eu ver se ainda tem mais. Toda marcada, né? Não tem mais, tá? Mostrei todos. Eu amei, sou apaixonado por esse estilo aqui, ó. Gosto muito quando ele faz assim, esses arabescos lindos, né? Ó. Olha que lindo, gente. Tá vendo? Formato decoração. Tem vários assim, nesse formato, formando um coração. Tá bom, gente? Então, você chama aí. Você vai adquirir ela. Ela já vem no tamanho real. Já vem em PDF. Envio pra todo lugar do país, tá? Apenas 10 reais. Já vai toda prontinha. Deus abençoe a todos. E você comprando, também vai estar ajudando na minha vaquinha. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus.